Olá pra você, tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo, sempre uma alegria, viu? Ter a sua companhia, que bom estar de volta, estive fora alguns dias pra gravar um material especial mas sempre uma alegria, viu? Estar aqui no nosso espaço. E hoje estamos celebrando na igreja, em todo mundo, o dia de memória, de recordação daqueles nossos irmãos que se foram e também de refletirmos mais sobre a vida eterna. O presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, divulgou uma mensagem em vídeo por ocasião do dia de finados data em que as famílias costumam se reunir para lembrar e rezar pelas almas daqueles que partiram. Dom Jaime salienta que para os católicos, a partir da luz da fé, a vida não é tirada, mas sim transformada. Nestes dias, estamos celebrando os nossos falecidos. Celebrar, recordar os nossos falecidos é também, eu diria, celebrar a dor de uma saudade. Uma saudade de pessoas que marcaram nossas vidas pessoais, familiares, comunitárias, eclesiais. Pessoas que passaram por entre nós fazendo o bem, a exemplo de Jesus, que também passou por entre nós fazendo o bem, e que fazia bem todas as coisas. Essas pessoas íntegras, essas pessoas delicadas, são os nossos santos, as nossas santas. Por isso, eu ousaria dizer que talvez dentro da tua família, do teu grupo de amigos, amigas, etc., ali conviveste e conheceste santos, santas. E para nós, cristãos, católicos, a partir da luz da fé, a vida não é tirada, mas transformada. Assim nós rezamos. E nesse sentido, pelo Brasil, milhares de pessoas levantaram bem cedo nessa quinta-feira para visitar os cemitérios e prestar, então, suas homenagens aos amigos e familiares que se foram. Para mim é super importante, porque já é uma tradição da família. Meu pai trazia muitas flores, nós gostamos muito de flores. Da mesma maneira que a gente cuida da nossa casa, com carinho, limpa, lava, todos os dias, a gente também tem que cuidar, porque nós estamos na terra, então nós temos que cuidar de tudo, né? Porque aqui estão todos os nossos queridos, todos os amamos e irmãs, por pouco tempo, né? Então, eu acho que é a força, a força divina está na fé. A comemoração de hoje é um convite que renovemos a nossa fé, na ressurreição da pessoa, a nossa fé na vida eterna e a certeza de que o nosso prêmio, o nosso destino final é o céu. Bem, em Roma, o Papa Francisco celebrou a missa de comemoração de todos os fiéis e defuntos no cemitério de guerra de Roma, entre os túmulos de pessoas que morreram em combate. O Papa recordou a pouca idade das vítimas de guerra e expressou sua tristeza, dizendo que as guerras são sempre uma derrota. E olha, hoje é quinta-feira, dia de participação da TV Pai Eterno, aqui no nosso programa, sempre trazendo notícias de uma igreja sinodal, uma igreja verdadeiramente missionária e quem está conosco é ele, o Wilker Oliveira. Wilker, seja bem-vindo. Oi, Guilherme, ótimo dia para você, ótimo dia a todos que nos acompanham. E, ó, quero falar sobre solidariedade. A Vila São Cotolengo, instituição que cuida de pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, está promovendo mais uma ação muito importante para estimular a sociedade a colaborar com as pessoas que estão ali, que são internas dessa instituição tão importante. A repórter Ana Luiz Abreu foi até lá e vai mostrar detalhes para a gente dessa campanha. Acompanhe. A campanha Dia de Doar acontece em todo o país no mês de novembro, com o objetivo de promover generosidade e estimular a doação. Quem faz parte dessa ação é a Vila São Cotolengo, que além de acreditar no propósito, já começou a se organizar para fazer a captação dos itens cedidos. A Vila São Cotolengo vive, nesse mês de novembro, essa campanha, que é uma campanha nacional, que é o Dia de Doar, nós estamos nos organizando no sentido de promover e incentivar as pessoas que façam a doação daquilo que pode para instituições de caridade. E a Vila São Cotolengo, como uma grande instituição de caridade aqui em Goiás, promove essa campanha ao longo de todo o mês de novembro, incentivando as pessoas, convidando as pessoas que venham até a instituição para que façam as suas doações. Ao longo de todo o mês de novembro, a Vila São Cotolengo está de portas abertas para receber você, com doações de vários tipos. Pode ser sapatos, utensílios, objetos que você não usa mais e também, por que não roupas? Como vocês estão vendo, as doações já começaram neste ponto de coleta aqui. Então vem comigo que você vai saber qual outro ponto que você pode doar. E o segundo ponto fixo de coleta é aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, assim como lá na Vila São Cotolengo, o Santuário abre as suas portas para todos os devoltos e devotas do Divino Pai Eterno que acreditam nessa linda missão que é essa campanha Dia de Doar. Então gente, é muito fácil, a caixa, esse ponto de coleta está localizado próximo ao altar, no meio do Santuário. Fica muito fácil para você vir e fazer as suas doações e contribuir assim, ajudando o próximo com uma missão que o nosso Papa Francisco sempre pede para nós. A Vila São Cotolengo é uma instituição muito reconhecida. Há 72 anos nós promovemos vida com excelência, pessoa com deficiência. E tenha certeza que a sua doação, o seu gesto de amor, ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Afeito o convite, Guilherme, para quem quiser participar, volto com você. Isso aí, fica o convite para todo mundo se envolver nessa corrente pelo bem, Wilker. Obrigado pela participação, até semana que vem, se Deus quiser, viu? E assim a gente encerra o programa de hoje, agradeço a você pela companhia. Lembrando que a gente tem encontro marcado amanhã no mesmo horário. Até lá. Legenda Adriana Zanotto